Mano, o que intermina? Quem quer batalha boa? Grito o que? Surgir! Tchau, Rassami, então. Dois MC de frente se enfrentando nesse bang, o que vocês querem ver? Surgir! Dois MC de frente se enfrentando nesse bang, o que vocês querem ver? Surgir! Joga a mão pra cima! Eles querem ver sangue, camarada, só que infelizmente não vou derramar, eu vou mostrar responsabilidade Pois eu tô me sentindo Jesus Cristo, sempre mostrando a simplicidade Pois eu entendo que vários irmão aí, ou tá no caixão, ou tá atrás das grades Só que eu tô transformando água pro vinho, não Há choro de treitas em choros de felicidade Entenda que o hip-hop me comove, move todas as dores que eu sinto quando bate o coração E quando eu boto a mão pra cima, quando eu tô fazendo rima Pode crer que eu vou eliminar toda essa nação Nação de fusão, é claro, pois seu hip-hop Sempre previver nessa periferia E se tá chegando eu vou ser na quebrada Jamais que da minha boca vai ser alguma patifaria Dima que eu trago dentro do meu caderno do entorno interno Que eu tava pensando bem na minha mente E não quero te atacar, não quero te matar Eu sou inteligente, eu vou fazer algo bem diferente Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu te salvava Pois é, falar é bonito, responsabilidade Mas olha só, isso é o que você não demonstra, nem a platuridade, nem idade Eu acho que você tem 15, você falou Mas tem que a volta pra alguém tem que ter mais um ano E mais dois para você, realmente ter responsabilidade Do que você fala, então, meta as suas palavras Você fala realmente das grades dos seus amigos Será que são amigos aqueles que estão lá atrás Pra mim, acho que, não, só fingem que sou capa tais Não sei o que você quer do hip-hop Que só querer ficar famoso, ganhar dinheiro e pegar uma mulher Barulho pra essa batalha, família Não Barulho pra essa batalha, família Guarda de quem começou Pra quem terminou, muito barulho pro Manu Rubim Barulho pro Manu Kim Manu Rubim levou a primeira Quem terminou, começa Quem quer batalha muito louca, grita o quê? Sangue Sangue Barulho pra essa batalha Joga a mão pro alto geral, é assim, ó Batalha da fonte, roubando a cena, tudo que vai e volta Pelos da morena Batalha da fonte, roubando a cena, tudo que vai e volta Batalha da fonte, roubando a cena, tudo que vai e volta Pelos da morena Eu sei que não são rimas, jogadas para o vento Os carão falam que são, mas não vejo nada Pra missão, zero Não somam em nada Na verdade prejudicam Por isso não valem nem um centavo que eu queria pagar Olha só mano, vou dizer O cara a falar que é Pois meu bem, eu vou te dizer Reafirmar o que sempre falo Mano, só virou verdade, porra de imaginação E isso que não são Não vou chamar nunca de irmão Foi mata ele, foi mata ele, foi mata ele Entendo que após os 18 anos que chegou a sua maturidade Dá pra ver que na sua vida Você nunca aqui passa a necessidade Desde meu camarada Que você tá falando Eu vou te as feitas na quebrada Escuta que eu tô falando Amigo, não tô falando Meu marco, segura a improvisada Mano, você acha que eu quero um dinheiro Por isso meu tudo É que eu tô complicando os planos Não quer dinheiro do rap Porque não teve a barriga Arrancando muito mais alto Que eu te amo Não sei o que eu quero Se você acha que eu fita aqui é uma beleza É claro que essa porra é uma beleza Mas fazer por amor Não bota comida na minha mesa Entendo que você fala de fama Vai papagão, uma conta no banco Fala que você é famoso Os caras vão te mandar tomar no cu E vai seguir o seu caminho Fama, eu não ia gostar Barulho pra essa batalha, família Muito bom Da ordem de quem começou Pra quem terminou Muito barulho para o Mano Kim Barulho para o Mano Rubim Mano Rubim levou essa